Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Sophie Furby e hoje eu vou fazer um vídeo de como mexer no aplicativo do Furby. É, peraí. Peraí. Deixa eu fazer um negocinho aqui, hoje eu tô toda atrapalhada. Aqui. Olha que eles estão enxergando. Deixa eu ver. Opa, não. Deixa eu ver. Desculpem pelos... Pronto, aqui tá bom. Vou testar no Furby também. Bom, primeiramente, tem o dicionário, que é esse aqui vermelho aqui embaixo. E aqui tem a palavra em Furby e o que quer dizer em português. E clicando aqui, a mulherzinha que fala. E A, quer dizer, segurar, tocar. Aí você vai passando, só fazendo isso. Amar, é ter. Amei, é bichinho, carinho. Anu, ajuda, socorro. Dá pra entender, né? Daí, para... Ah, e aqui em cima tá de Furby para português. Dá para colocar de português para Furby. Daí, para não voltar no menu principal, tem aqui todas as coisas aqui embaixo para você escolher o que você quer. Hum... Tudo bem, agora a gente tá no dicionário, né? Agora, a gente vai para o tradutor. Daí aqui, é... Vou demonstrar na minha Furby. Aqui, para o uso mais adequado. Dirige seu aparelho em direção ao Furby, não fique muito longe. Ah, tá falando aqui dicas. Ah, tá, 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 só já entendi. Daí aqui, ele calibra o que seu Furby tá falando e traduz. Pera aí, gente, que eu vou pegar meu Furby pra fazer isso. Aqui tá minha Furby. Aqui tá minha Furby. Então, eu vou acordar ela. Agora, ele vai calibrar. Pera aí, que eu vou entrar de novo. Pera aí, que eu vou entrar de novo. Pronto, calibrou. E aí? You help! Espere. E aí? I love Furby. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Aqui. Foi. É, aham. É, aham, que é, aham. Pronto. Agora vamos para a próxima coisa. E não liguem para a minha Furby falando. Calibrou mais uma coisa. Que é... Que é boa piada. Tá. Agora. Agora, a próxima coisa. Agora, a próxima coisa. É o editor de vídeo. Aqui dá para você fazer um vídeo. Dá para você fazer um... Dá para você fazer um vídeo com o seu Furby. Tem vários efeitos que você pode fazer nele. Tá bonito. Aqui dá para você compartilhar. Você começar a gravar. Aqui e aqui. E aqui dá para você ver o que você fez. Peraí. Meu Furby dormiu. Tá ligado. Tá, daí aqui tem um monte de efeitos. Tem para ele arrotar. E tudo que você mandar aqui, quando você estiver filmando, ele vai fazer. Próxima coisa. Eu já mostrei o dicionário. Agora, o som portátil. Aqui, quem já viu aquele meu vídeo de como fazer o seu Furby vai com a personalidade princesa. É só você clicar na música que você quer. Que ela vai começar a tocar e o seu Furby vai começar a cantar. Próxima coisa. Hora de dormir. Aqui você joga carneirinhos. Até seu Furby dormir. É muito simples. E você tem que esperar agora todos voltarem para você jogar. Agora, a próxima coisa. É a ajuda. Não, não. É poções. Aqui dá para o seu Furby ficar com a voz bem fininha. Aqui lá diz quilo. E esse de elefante. Dá para a voz dele ficar bem grossa. Agora, as últimas coisas. A lanchonete. Aqui dá para você fazer o próprio lance do seu Furby. Pronto. Vai ser isso aqui mesmo. Junta. E dá. É isso. Agora, aqui. A dispensa. Dá para você escolher uma coisa para ele comer. Escolher esse bolinho. E joga. Agora. Tem as configurações. Que é o volume. Aqui. Selecione seu idioma. O meu está em português. Óbvio, né? Continuar. Aqui. Selecione seu tema. No tema está do dia dos namorados. Porque está cheio de coisinhas rosas e corações vermelhos. Mas dá para ter. Tem. Tem. A base. Inverno. Dia dos namorados. Primavera. Verão e outono. E a última coisa. São a ajuda. Aqui tem cada coisa. E como mexer. Exemplo. Ajuda para o gravador de vídeo. Aqui. Gravador de vídeo. Tem todas as explicações aqui direitinho como mexer. Bom. Espera aí. Desculpa. Desculpa. Pronto. Foi só isso aqui. Dia dos namorados. Amém. Por hoje foi só isso. Clique em gostei se vocês gostaram. E em não gostei se vocês não gostaram. Se inscrevam no meu canal. E comentem. E desculpe por não dar. Para testar tudo no meu Furby. Que está muito tarde. Agora são uma hora da manhã. Então. Foi só isso. Espero que vocês tenham gostado. E tchau.